Gente, essa notícia chamou a atenção na internet, né? Eu tinha visto logo cedo, mas não sabia que tinha dado esse BO, né? Após críticas do público, Burger King tira propaganda com o Kid Bengala lá. Pra quem não tá ligado, tava rolando uma propaganda do Kid Bengala com o Burger King. Qual que era a ideia da propaganda? Era fazer uma comparação ali do órgão genitor ali do ator. Ele é um ator pornô bem conhecido. É bem conhecido, né? Muita gente que acessa filmes pornô conhece ele de alguma forma, já ouviu falar. Enfim, ele é conhecido por ter aí uma parte do corpo aí avantajada. E aí o Burger King tava lançando um tipo de sanduíche grande, gigante. Tipo assim, meu, você vai comer, comer, comer e vai continuar aí tendo um sanduíche aí pra mastigar. A ideia era comparar tamanhos, falar que o lanche era grande, que era gigante e tal, da hora e tal. Assim, e aí contrataram o Kid Bengala. A primeira ideia deu certo. O marketing surgiu. Todo mundo começou a falar desse assunto, né? Kid Bengala associado com o sanduíche, o tamanho lá e tal. E uma hora ele fala que, ah, quiseram me sacanear, né? Tipo, ah, eu sempre fui conhecido por ter uma parada grande. Agora me deram um sanduíche muito grande pra comer. Porque, enfim, eu, eu, particularmente, eu, pra mim, nada a ver de boa, tranquilo ver esse tipo de propaganda. Afinal, você não vai ficar consumindo uma propaganda toda hora. Eu acho que é uma puta de uma hipocrisia. Tipo assim, você vai ficar vendo a propaganda do Burger King toda hora? Uma parada que vai passar ali, talvez pela sua TV, pelo seu celular, e pronto, morreu ali. Ninguém vai ficar acessando uma propaganda. Você fica acessando propaganda comercial? Tipo, ah, eu gosto de ficar vendo a propaganda das Casas Bahia, da C&A. Enfim, mas aí, cara, internet, velho, rede social, tipo, se você ficar dando atenção pra tudo que a rede social fala, cara, você não vai fazer nada. Recentemente, a gente trouxe o caso do Oliveira Andrade, narrador de futebol, que foi demitido porque a rede social começou a falar que a narração dele era chata. Agora, gente, quem é a rede social? Se você ficar, pô, rede social é gente chata pra cacete, gente que sabe de tudo, gente que opina sobre tudo, que é o rei da opinião. E assim, se você ficar seguindo por comentário de rede social, você não faz mais nada. Imagina o autor de novela, cara, escreve uma novela, aí todo mundo fica falando mal do personagem A ou B, ele vai ficar mudando a novela toda hora, a história toda hora, tirando um ator toda hora. Olha já a de Picon, né? A internet metiu o pau na atuação da Mina. A Glória Pérez, então ia ter que tirar a Mina. Mata a Mina, tira a Mina. Por quê? Porque a rede social, cara, se você ficar ganhado pela rede social, cara, ferrou. Eu entendo que algumas pessoas não gostam. Ah, criança, cara, que primeiro... Ah, teve um cara que falou assim, ah, vou explicar pra criança que é o Kid Bengala. Não, você não precisa explicar. Se ela perguntar, ah, pai, quem é o Kid Bengala? Não importa, muda de assunto. Ou você acha que a criança vai ficar perguntando quem é um ator de uma propaganda de um sanduíche. Então, assim, a rede social, cara, ela é extremamente caótica, é insana, né? É assim, ah, porque, porra, não vê. Ah, você vai deixar de comer um sanduíche porque é um ator de um segmento que você não gosta. Sabe, eu acho que é muito exagero, cara, muito exagero. Então, assim, se você ficar se levando pelas redes sociais, cara, achar que a rede social é o juiz do mundo, que determina como você... E eu falo, quem é a rede social? Muita gente não tá na rede social, muita gente não fica ali. Você acha que o meu vizinho, a sua mãe, o seu tio, o seu... Sabe, assim, quem é a rede social? Claro que a rede social tem peso, a gente tem que ouvir. Mas, assim, se levar por tudo que é a rede social, cara, ninguém vai fazer mais nada nesse país. Principalmente você que trabalha com marketing. Mas, assim, a primeiro momento, eu acho que o marketing deu certo. Aí tiraram. Eu acho que tirar, cara, é foda. Sei lá. Enfim. Tentaram entrar em contato lá com o Kid Bengala e tal, mas ninguém respondeu. Mas tá aí. Tiraram a propaganda dele lá, porque dividiu opiniões, né? A marca disse isso. Ah, a gente não queria polarizar. Não, o mundo é polarizado, cara. O mundo é polarizado. Mas aí, eu acho que pra marca, no final, deu certo. Paru bilho, paru mal.